Deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai conseguir resultados diferentes se você permanecer da mesma maneira que você está. Se você não se levantar, não mudar sua alimentação, não praticar uma atividade física, uma caminhada, há exatamente pouco mais de 60, 90 dias, eu fui impossibilitada de fazer qualquer tipo de caminhada, qualquer tipo de atividade física, por conta da cirurgia que eu tive que fazer de obstrução intestinal. E um pouco mais de três meses depois estou eu aqui, de novo, voltando, recomeçando, recomeçar não é fácil. Vou falar para vocês, não é nada fácil recomeçar, mas a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Disciplina, ela tem que estar em primeiro lugar, em todo o seu projeto, em tudo aquilo que você for querer fazer, mesmo que seja, independente do que seja, pode ser que seja se você quer conquistar um carro, se você quer conquistar uma casa, se você quer conquistar um corpo magro, se você quiser conquistar a saúde, você vai ter que sair da zona de conforto. Não tem jeito. E sair da zona de conforto não é fácil, incomoda, é ruim, mas lá na frente você vai entender o real valor de você ter se levantado e ter saído da zona de conforto. Há dois anos atrás, eu nem me imaginava onde eu estou hoje. Há dois anos atrás, eu nem imaginava que eu ia conseguir emagrecer 50 quilos de uma forma natural. Todo o meu processo de emagrecimento, e está aí, tem uma playlist completa do meu processo de emagrecimento. Eu mostrei desde o início tudo, fica aqui na descrição do vídeo, caso você queira acompanhar, tem muita coisa. Lá tem como quando eu era gorda, tudo. E tudo isso valeu a pena, valeu muito a pena. Você só vai ter resultado em tudo que você quiser na sua vida alcançar, se você tiver foco e disciplina. A constância é a palavra do sucesso, ela é a chave do sucesso. Não adianta você achar que com alguns dias você vai conseguir alcançar aquilo que você levou anos deixando de fazer. Pensa nisso. Um ótimo sábado para todos vocês. Vou começar a fazer um bolo de banana, gente. Vou mostrar para vocês como eu vou fazer. Aqui tem duas bananas picadas em rodelas e três colheres de sopa de chile e toque. Três colheres bem cheias. E aí eu vou esperar esse adoçante aqui todo se dissolver. Dar uma leve cozinhadinha na banana. E em fogo baixo, tá, gente? Baixei o fogo. E aí vou dar uma cozinhadinha. O adoçante ele dissolve muito rápido. Eu queria, na verdade, que isso aqui caramelizasse. Mas o adoçante, o que acontece? Ele não carameliza igual o açúcar normal, tá? Para caramelizar, para ficar bem amarelinho, vai desmanchar muito a banana e eu não quero isso. Eu só quero que ela dê uma leve cozinhadinha aqui. Eu não quero um doce de banana, sabe? Quero só que ela dê uma cozinhadinha aqui. Esse é o ponto, gente, ó. Tá vendo? Ela já começou a querer desmanchar, eu já desliguei. Porque se eu deixar, vai virar aquele doce de banana todo amassado. E não é isso que eu quero, tá? Então agora eu vou pegar, vou colocar aqui nessa forma de silicone, ó. Que eu tenho aqui. Vou colocar nessa forma de silicone no fundo. E aí vou bater a massa do bolo. E vou mostrar para vocês como que é que eu faço meu bolo de banana. Aí para a massa, ó, peguei duas bananas, cortei ela ao meio, tá? E elas estão já bem maduras aqui nesse calor, né? As frutas, elas estragam muito rápido, né? Então eu vou amassar aqui com o garfo bem amassadinho. Não precisa bater em nada, é só amassar mesmo com o garfo. E aí eu vou amassar ela para colocar os próximos ingredientes. Depois de amassado, eu vou colocar aqui uma colher de sopa de manteiga. Eu coloquei no micro-ondas para poder derreter. Leite de coco tem mais ou menos um dedo, um dedo e meio de leite de coco, tá vendo? Nem é muito. E aí vou colocar aqui. Eu vou colocar também canela. Canela é a gosto, gente. Então é o tanto que a sua família aí gostar. Coloquei um pouquinho de canela. E vou colocar quatro ovos, porque o meu ovo tá bem grandão. Se ele tivesse menorzinho, eu ia colocar cinco. Mas como ele tá grande, eu vou colocar quatro. Gente, agora é só mexer bem. Eu vou mexer aqui com o fuê, bem mexido mesmo, para mexer bem esse ovo. Para fazer esse ovo agregar todo aqui. Eu nem uso batedeira, liquidificador, nada disso, gente. Porque eu gosto desses granuladinhos da banana, sabe? Se você bater no liquidificador ou então na batedeira, ela vai se desmanchar muito, tá? Não põe adoçante aqui na massa, tá? O açúcar da banana já vai deixar o doce todinho que o bolo precisa. E aí fica bom demais. Então agora eu vou mexer aqui, para depois ir adicionando a farinha. Massa bem mexida e eu vou começar a adicionar a farinha. Aqui nesse pote eu tenho farinha de castanha de caju, misturada com farinha de coco. Então eu coloco 200 gramas de farinha de castanha com 500 gramas de farinha de coco. Sai mais barato, tá? Porque as farinhas low carb, elas são um pouquinho mais caras. Então para render eu faço dessa maneira. E aí agora eu vou colocando a olho, ó. Eu vou colocar 4 colheres de sopa bem cheia e aí eu vou mexer. Se a consistência ainda não estiver legal, eu vou colocando mais um pouquinho. Mas eu sempre coloco aos poucos. Por quê, gente? Porque essa farinha aqui, ela rende muito. E aí ela meio que dá aquela inchada, sabe? Então se você exagerar, você vai ter que colocar mais líquido nela. Ou leite de coco ou creme de leite. Nessa receita aqui, você pode substituir tanto o leite de coco, se você não tiver, por creme de leite. Ou então por iogurte natural, iogurte de kefir. É que eu não tenho iogurte de kefir coado agora. Então por isso que eu coloquei o leite de coco, que eu já tinha ele aberto na geladeira. E aí, gente, eu vou colocar aqui agora uma colher de sopa de psyllium. O psyllium é essa fibra aqui que eu já vou mostrar pra vocês. O psyllium é esse pozinho aqui, ó. É uma fibra natural, que ajuda muito no intestino. Então não falta aqui em casa. Mas o psyllium é opcional, tá, gente? Se você quiser colocar, você coloca. Se você não tiver, não coloca. Mas o psyllium vai fazer toda a diferença aqui no seu bolo. Porque ele vai ajudar no seu intestino, tá? Eu compro em casa de produtos natural. E eu compro, gente, 100, 200 gramas e rende muito. Porque eu não uso todos os dias. E aí, ó, eu já vi que o meu bolo tá numa consistência legal. Que não vai precisar mais de farinha. Então agora eu só vou mexer tudo isso daqui. Pra colocar depois uma colher de sopa, assim, ó. Cheia de fermento pra bolo, tá? Que é esse daqui que eu uso. Eu uso da marca mais barata, gente. Não tem muito essa de marca, não. Então eu vou colocar uma colher de sopa cheia. Só vou adicionar isso mesmo e levar pra forma. Então agora eu vou terminar de mexer aqui. Porque o psyllium, ele incha. Então daqui a pouco essa minha massa vai perder umidade. Então eu vou mexer tudo aqui. Agregar tudo, colocar o fermento e levar pra forma passar. Gente, então eu formo, ó. Com a calda de banana que a gente fez. E aí eu coloquei um pouquinho aqui de canela a mais, tá? Já bati a massa e vou colocar aqui, ó. Vou despejando aos poucos. Pronto, gente. Se vocês pudessem sentir o cheiro. Imagina a hora que começar a assar isso aqui. Esse cheirinho de banana delicioso. Gente, aquele bolo que você come sem culpa, tá? É aquele bolo low carb que você pode fazer no final de semana. Aquele bolinho do final de semana que você come totalmente sem culpa, tá? Então agora eu vou levar no forno. E aí como a minha forma é de silicone. E eu prefiro, tudo que é low carb eu prefiro fazer na forma de silicone. Porque desenforma mais fácil. E aí eu coloco uma forma de pizza aí embaixo, né? Porque a forma de silicone é mole. Vou levar no meu forno que é elétrico. Na temperatura máxima. Por 45 minutos. No forno convencional eu acho que 30 minutos, 40 minutos no máximo. Em 180 ele assa. Eu não sei porque eu não faço no forno normal. Que meu forno é elétrico, tá? Então a hora que ele estiver pronto. Vou desenformar e mostrar pra vocês. O de banana, gente. Assado já. E aí ele fica sempre todos os bolos low carb. A maioria vai ficar assim, ó. Que eu não coloco goma xantana. E tá meio morno, gente. Mas vou tentar desenformar assim mesmo. Porque eu tô doida pra experimentar um pedaço. Toda vez de desenformar, gente, eu fico muito apreensiva. Com medo de não dar certo. Mas olha isso, gente. Gente, que coisa mais linda, minha gente. Não. Vocês precisam fazer. Eu não sei o sabor. Mas o cheiro tá maravilhoso. E ficou assim, gente. O bolo ficou muito molhadinho. Vou experimentar agora pra ver se ficou gostoso. E aí peguei uma fatia. E aqui, amor, enquanto eu fui desenformando o bolo, o amor fez pra mim café com creme de leite. Creme de leite de caixinha, tá, gente? Café normal. Você couro café sem açúcar, sem adoçante. Eu não uso nada disso. E aí só colocar duas colheres de sopa de creme de leite. Misturar. Fica assim essa delícia, gente. É muito bom. Domingo, gente. E o café da manhã saiu bem tarde. São onze horas da manhã. E agora que eu vou tomar café da manhã. Eu tava no mercado comprando as coisas pra poder fazer o almoço de domingo. Porque sempre no domingo eu faço o almoço mais caprichado, tá? Então aqui eu peguei um pedaço de bolo. De banana que eu fiz ontem. Uma fatia dessa de mortadela. E mamão com leite de coca em pó. Eu compro esse mamão com leite de coca em pó em casa de produtos naturais, tá, gente? E um café com creme de leite. Comecei a gravar pra vocês esse Diário da Dieta na quinta-feira, sexta-feira, sexta-feira. E tô voltando hoje, domingo, minha gente. O que eu vou fazer agora? Vou fazer um almoço. E no almoço de domingo eu sempre gosto de variar, dar uma caprichada. Hoje eu vou fazer uma receita low carb. Na verdade é uma lasanha low carb. Mas é uma lasanha diferente que não vai massa, gente. Sim, ela não vai massa. E em um dos vídeos aí me perguntaram assim, nossa, mas como que você consegue emagrecer comendo essas comidas? Todas as comidas diferentes que eu tenho mostrado no Diário da Dieta, sem ser proteína, bicho e planta, sem ser proteína, legumes e vegetais, vegetais, essas receitas que eu faço de bolo, que nem agora eu vou fazer essa lasanha, eu não faço todos os dias, tá? Eu faço só aos finais de semana. Durante a semana eu sigo a dieta bem certinha. Eu evito derivados, eu evito queijo. Então eu deixo pra comer essas coisas no final de semana. É como se fosse o meu dia livre, porém dentro da dieta. Sem sair da dieta, tá? Então é isso. Então eu não faço todos os dias, viu gente? Claro que se você comer lasanha todos os dias, você fazendo, mesmo que for dieta low carb, você não vai perder peso. Você não vai engordar, mas você também não vai perder peso. Então tudo tem que ter moderação. Por quê? Ela é baixa em carboidrato, só que ela tem caloria. Então a gente tem que dar uma mescladinha. Mas aí no domingo eu sempre gosto a gente fazer uma comidinha diferente, porque é muito bom, né? Então eu vou começar agora a fazer e vou mostrar pra vocês o passo a passo. É muito simples, gente. É tão simples que você faz assim em meia hora. Já coloquei a carne moída aqui pra refogar, só com cebola, alho e manteiga. Nem coloquei sal ainda. Enquanto ela vai refogar aqui, eu vou começar a fazer o molho da lasanha. Esse molho aqui é o molho bechamel low carb, tá? Então aqui eu coloquei uma colher de sopa de manteiga e meia cebola picada. Só isso. E aí eu vou deixar essa cebola aqui dar uma fritadinha, né? Uma murchadinha, né? Porque na manteiga ela não frita. Se você não tiver manteiga, dá pra fazer com óleo de coco, com azeite, com banho de porco, tá? Só não óleo, gente. Pelo amor de Deus, não me usem óleo vegetal, tá? Óleo de soja, na verdade. Porque o óleo de soja, ele tem ômega 6. E ômega 6, pro nosso organismo, ele é cancerígeno. Então, retira. Uma das primeiras coisas, mesmo que você faz reeducação alimentar, porque eu sei que tem gente que me segue aqui que faz reeducação alimentar. Mas retira então o óleo de soja da sua alimentação, tá? E investe em saúde. Porque quando a gente cuida da nossa alimentação, a gente tá prevenindo e investindo em saúde. Desde que comentar, fazer dieta é caro. Eu acho que ficar doente e tomar medicamento é mais caro do que você investir em saúde. Pelo menos essa é a minha opinião, né? E a opinião de muitos médicos aí que dizem que é cuidar da saúde todos os dias. Então, é mais barato você comer comida de verdade e ter saúde, do que você ficar doente e ter que gastar com medicamento depois. A cebola já deu uma leve murchadinha. E agora, gente, eu vou colocar duas colheres de sopa assim, ó, bem cheinha. Aqui é farinha de castanha de caju. Misturado com farinha de coco. É a mesma que eu uso pra todas as receitas. Pra fazer bolo, eu misturo as duas porque acaba saindo mais barato, né? Já falei pra vocês isso. Então, eu vou colocar duas colheres de sopa, bem cheia. E vou, ó, mexer aqui. Pra essa farinha dar uma cozidinha. E agora, gente, eu vou colocar o creme de leite. Eu comprei esse creme de leite de 1,30 litro, porque ele acaba saindo mais barato. Então, eu vou colocar aqui. Vou ver a quantidade, mais ou menos, que eu vou fazer. Então, eu vou colocando meio a olho, tá? Coloquei um pouco mais da metade da garrafa, tá, gente? E agora, eu vou mexer. Tá em fogo baixo. Deixei em fogo baixo pra não ter perigo de queimar. Até porque meu fogo é muito alto, gente. E agora, eu vou mexer. Mexer sem parar pra não empelotar. É igual se você fosse fazer um molho branco tradicional, que vai farinha de trigo, leite e tudo mais. Mas, gente, com creme de leite fica muito mais gostoso. Então, agora eu vou mexer. Vou temperar com um pouquinho de sal e um pouquinho de açafrão. Já começou a engrossar, gente. Nessa hora, ele costuma dar umas espirradinhas. Então, fica um pouquinho longe, sabe? E mexendo o tempo todo sem parar, gente. Tem que mexer o tempo todo sem parar. Agora, que ele já tá nessa consistência, eu vou... Eu vou colocar um pouquinho de palmito nele. Tirei do fogo pra ele parar de espirrar. Se você não tiver palmito, não tem problema. Eu já fiz sem palmito também, tá? Dá certo fazer sem palmito também. Mas o palmito dá um toque especial. Eu adoro palmito. Aí, gente, teria que ter requeijão, tá? Requeijão cremoso. Mas eu não tenho. Então, eu vou pegar três fatias da mussarela pra colocar aqui. Pra dar uma... Um diferencial. Faz toda a diferença, gente. Só três fatias. Já tá ótimo. Aí, eu sempre vou tirando, assim, das beiradinhas, ó. Trazendo aqui. Porque vai... Ele vai ficando consistente. E aí, ele vai grudando nas laterais. Então, agora, a hora que esse queijo aqui derreter todo, o molho já tá pronto. Então, aqui é mais o quê? Um minutinho? No máximo. Aí, o molho já tá totalmente pronto. Aí, você ajusta o sal. Vê se o seu sabor tá bom. A quantidade de sal. Eu já experimentei o meu aqui. Tá ótimo. Se vocês estiverem ouvindo de fundo música, é porque tem um carro passando de coisa vendendo aqui na rua de casa. Hoje é domingo e tá muito agitado a rua aqui. Então, ó, coloquei no refratário. Coloquei três conchas do molho. Agora, eu vou colocar a carne moída, refogada. A carne moída é sequinha, gente. Não coloquei nada. É, só coloquei alho, cebola e sal mesmo. E aí, eu vou colocando assim, ó. Ela tem que ser sem molho. Porque como é uma lasanha sem massa, Então, não tem aqui o que absorver, né, a massa. Então, a gente faz ela totalmente sequinha. E aí, eu vou espalhando assim. Aí, gente, ó, eu coloquei o presunto e o carro veio pra mais perto de casa. E aí, eu corto ele assim, ó. Porque eu acho que fica mais fácil pra depois você, na hora de você cortar as camadas da lasanha, tá? E agora, eu vou colocar uma camada de queijo. Gente, é muito simples fazer a montagem. Na verdade, é muito simples fazer essa lasanha. Ela é muito rápida e fica muito gostosa. Muito boa mesmo. Porque é uma lasanha toda só de molho, carne, presunto e queijo. Aí, agora eu vou colocar uma camada de molho, uma camada de carne moída, uma camada de presunto, uma de queijo. Assim, até terminar. Agora, lasanha pronta, gente. Agora, forno até esse queijo derreter, dá uma dourada. Aí, deixa eu mostrar como fica as camadas. Olha que lindeza, gente. Hum! Tô aqui com água na boca. Então, agora eu vou colocar no forno pra isso aqui tudo derreter e ficar uma delícia. Quarta-feira hoje, gente. Hoje é dia 26 de janeiro. Vou me pesar pra gente conferir o peso. 64 e 200. A balança subiu. Eu tava, na última vez, com 63 e 800. Mas como assim, Fabi? No último vlog que você se pesou, você estava com 63 e 800. E agora, 64 e 200. Sim, gente, acontece. Por isso que eu falo sempre, não se baseie só na balança, tá? O peso vai alterar se você comer alguma coisa diferente. O peso vai alterar se você não estiver no seu período menstrual. O peso vai alterar se você tomou pouca água. O peso vai alterar ou vai estabilizar se você não dormiu direito. Então, é um conjunto, gente. É um conjunto de coisas. E eu tô aqui pra mostrar pra vocês o real processo de um emagrecimento. Tá, Fabi, mas então, tá assim, vocês? Seu peso subiu. O que você fez diferente? Gente, eu não fiz nada de diferente na minha alimentação. Eu mantive a minha alimentação. Eu comi. Eu fiz jejum. Eu fiz tudo certinho. Eu não comi nada fora da minha dieta. E o meu peso subiu. Então, é normal. É muito normal. O processo de emagrecimento, ele não é uma descida reta. Ele desce. Depois ele sobe um pouquinho. Aí, depois ele desce de novo. Ele sobe um pouquinho. Ele estabiliza. E assim vai. Semana passada, eu fiquei quatro dias pesando a mesma coisa. Aí, quando foi de ontem e de ontem pra cá, é. De sábado pra domingo, o peso deu aquela elevadinha, que são 400 gramas, né? E aí, aumentou 400 gramas na balança. Mas isso não é motivo pra me desestabilizar. Vou continuar o processo. Vou cortar algumas coisas. E o peso vai subir. Vocês vão conferir na próxima semana. Então, esse é o Diário da Dieta com 64,2 kg.